Oi gente, eu sou a Maria do canal Maria Receitas. Hoje eu vou fazer uma salada de verdura. Eu quero dizer uma coisa aqui pra vocês. Primeiro eu vou colocar a cenoura e a batatinha pra cozinhar. Não aquele cozimento pra ficar desmanchando, não. Eu quero ela firme, digamos que quase que al dente. Depois de tudo eu vou colocar o chuchu, vou estar usando a metade de um chuchu e dois pedacinhos de repolho. Eu retirei aqui essa partezinha dele aqui. A gente retira essa parte grossinha, né? E também eu vou estar usando dois ovos, vagem e três batatinhas. A vagem eu vou fazer isso aqui. Eu vou cortar esse lado dela aqui. Aqui assim. E vou fazer isso aqui. Vou cortar mais ou menos assim. Não vou cortar muito pequenininha, não. Vou cortar só nesse tamanho aqui. Nesse tamanho aqui. Eu preciso que ela fique mais ou menos assim. Quem quiser fazer maiorzinha, pode fazer. E o repolho, eu vou cortar em tirinhas. Deixa eu ver a posição aqui. Eu vou dar uma cortada aqui só pra mostrar. Mais ou menos assim. Quem quiser cortar maiorzinho, pode cortar. Mas eu vou ter essa em tirinhas finas. Quem não quiser assim, pode cortar mais ou menos assim. É mais rápido. Mais ou menos assim. Assim. Mas eu vou querer o meu em tirinha. Então, quem quiser cortar a tirinha mais fininha, pode. Uma faca bem afiada. Também tem uns... Alguma coisa aí que cortam, né? Que vende aí nas lojas. E sai bem fininho também. Então, vai ser assim. Essa em tirinha. Quem não quiser, corta em quadradinho. O chuchu eu vou cortar em cubo. A cenoura eu vou cortar em cubo. A batatinha também eu vou cortar em cubo. Os ovos também eu vou cortar em cubo. Vou colocar pra cozinhar tudo junto. Já, já eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer. Essa batata aqui, eu fiz mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem uma coisa. Quem curta? Eu tirei a tábua, deixei... Tô colocando na pia mesmo. Aqui. Essa daqui, por ser grande, ela deu quantas fatias? Quatro fatias. Pronto. Aí vocês... Faz o que? Faz isso aqui. É bem simples. Aqui. Só pras pessoas que não... As marinhas de primeira viagem. Aqui. Aqui. Pronto. Formou os cubinhos. Pronto. Agora eu vou colocar aqui no fogo. A água já tá fervendo. E vou deixar cozinhar. Ah, pode começar colocando água fria também. Só preparar na água fria? Pode. Mas assim, eu prefiro colocar logo em água quente porque o cozimento é mais rápido. Então, eu vou fazer também o seguinte. Eu vou colocar logo um pouquinho de sal. E vou estar colocando também um pouquinho de açúcar. Por quê? Pra que elas não percam as cores brilhantes. Então, o chuchu vai ficar, depois que ela começar a amolecer, ficar quase al dente, eu coloco o chuchu. Ou... É, eu vou colocar o chuchu. Depois do chuchu, demorar mais ou menos uns dois minutos, cozinhando, eu coloco a vagem e o repolho. Já, já eu vou. Oi, gente. Nossa cenoura já tá assim, ó. Al dente. Agora eu vou colocar o chuchu. Eu coloquei mais uma banda de chuchu. Assim, a metade da banda de mais um chuchu. Então, eu vou aguardar quando ele estiver ficando macio. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, o nosso chuchu já tá macio. Agora eu vou colocar a vagem. Vou colocar também... O repolho. Vou aguardar aqui uns... Uns três minutinhos. Já, já eu volto. Aí já tá prontinho. Agora eu vou escorrer. Escorrer. Também você pode tá cozinhando ela no vapor. Fica bem melhor. Porque não perde as proteínas. Você deixa escorrer. Saladinha. Eu vou temperar ela na estante. Vou estar colocando aqui. Então, gente, eu vou fazer o seguinte aqui. Ficou muito cheio aqui. Aí eu vou passar pra cá. Na hora de misturar os dois ovos, vai ficar difícil. Agora eu vou colocar um pouquinho de tempero. Esse tempero aqui que eu tô usando aqui. Para aves, peixes, legumes e saladas. Então, eu vou estar colocando um pouquinho. Não muita coisa. Vou dar uma mexida. Deixa eu colocar logo a maionese. Eu vou colocar... Essa quantidade aqui, 200 ml. Eu vou colocar mais ou menos... Menos que a metade da embalagem. Menos que a metade. Não vou colocar muita coisa, não. Não vou colocar azeite de oliva. Porque a maionese já contém. Aqui. Como você pode ver. Já tem ovos, caipira. Óleo. Já tem essas duas coisas. Já tem ovos. O ovo eu tô botando porque faz parte. Agora, o óleo eu não vou colocar. Porque a maionese já contém o óleo. Então, eu vou misturar. É simples demais. Você mistura. Já tá cheirando. Então, gente. Nossa saladinha de verdura já está prontinha. É só vocês saborem. Fazendo a sua casa. E saborear. Então, se você gostar. Dê like. Inscreva-se. Compartilhe. Se assim você desejar. Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.